Liga Nacional, ontem foi dia e caiu o último invicto da competição, Drica Evarini está aqui para contar, para falar desse resultado. Foi o jogo entre Jaraguá e Carlos Barbosa, né Drica? Muito boa tarde. Torcida Auri Negri, então, acordou feliz. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Balanço Geral. A torcida jaraguense foi dormir e acordou muito feliz com o grande resultado de ontem à noite lá na Arena Jaraguá. Apesar de ter sete desfalques entre os lesionados e também os jogadores que estavam com a seleção na Liga Evolução, o Jaraguá venceu o Carlos Barbosa por 3 a 2 com dois gols de Jamur, que ainda deu uma assistência para o gol do ECA. Com isso, o Auri Negro fez cair o último invicto da Liga Nacional. O resultado colocou o Jaraguá na terceira colocação com os mesmos 18 pontos de Sorocaba, Jeque e Praia, mas com um jogo a menos do que os adversários diretos e um jogo a menos também do que o líder, o Pato Futsal. Agora, o time viaja para enfrentar o São Lourenço no final de semana fora de casa, o jogo que acontece no sábado. E é claro que quem vai falar aí sobre esse jogo foi o nome do jogo, né? O Alajamur. Estou muito feliz, né, cara? Estou voltando, estou voltando duas lesões, tive duas lesões em seguida. E precisava dessa confiança, né? E meus amigos, meus companheiros me ajudaram, o Xande me deu essa confiança. E hoje eu fui muito feliz em ajudar o time e a gente saiu com os três pontos. Voltando a falar do jogo, o jogo a gente sabia que ia ser muito difícil. A gente sabe da qualidade do Carlos Barbosa. A gente botou na tecla que nos últimos jogos a gente tomou muito gol e que esse jogo a gente tinha que tomar o menos gols possíveis. E foi o que aconteceu e a gente conseguiu sair com os três pontos. É, o Alajamur falou ali, né, Sabrina? Ele que veio de duas lesões. Ele que é um dos reforços desse ano do Jaraguá Futsal. Já conhece o futsal catarinense, é catarinense. Acabou tendo duas lesões seguidas, ficou de fora, inclusive, do jogo contra o Praia, que ele falou que eles estavam avaliando que estavam tomando gol demais, né? Acabaram sofrendo quatro gols contra o Praia e ontem colocaram a cabeça no lugar e deram um presente para o técnico Xande, que ontem foi efetivado, a gente trouxe a informação aqui, e acabou derrubando aí o último invicto da Liga. Resultado muito importante, deixa com 18 pontos, com um jogo a menos, que é aquele jogo contra o Atlântico que ficou para trás por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, Jaraguá, muito bem, obrigado. E agora vai se preparar e vai viajar porque enfrenta o São Lourenço lá no Oeste Catarinense no fim de semana. E amanhã tem o Jack Futsal, mas amanhã a gente traz os detalhes dessa preparação do Tricolor. Até amanhã, então, Drica. Ótima tarde. Para você e para quem está em casa também.